O deserto andava, mas à sua frente alguém carinhava O povo de Jesus era entusiasmado Minha querida, que só vai estragar Talvez eu te amo, Senhor, que estou nesta estrada Somente a tua graça me mata em mais nada Talvez até o povo, Senhor, que estou nesta estrada Somente a tua graça me mata em mais nada